Gol GTI Cabine simples, a Manokia, a versão mais bonita, sempre gosto de ver esse carro Temos aqui um Fiat Bravo T-Jet vermelho Temos aqui uma BMW Série 3, é um sedã E36, preto Olha aí, vindo um opalão, é um sedã, não é um cupê Olha que lindo, com bandeira brasileira E vindo ali, Jeep Grand Cherokee, olha só que legal Branco, primeira geração do Grand Cherokee Encontramos aqui no escuro uma Toyota Hilux De primeira geração